Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família, desta terça-feira. Ontem falávamos do Evangelho da Família e hoje vamos falar, e a partir de hoje falar, dos quatro pilares da família. A família tem quatro pilares fundamentais e hoje nós vamos falar de um pilar muito importante, que nós já discutimos aqui algumas semanas e vamos retornar brevemente a esse assunto, que é o pilar do diálogo. Então, sempre é importante lembrar que o diálogo é um ato de confiança no outro. Eu dialogo com o outro porque confio, porque acredito e para que a gente possa, juntos, decidir, então, como vamos caminhar. Como vamos proceder? O diálogo tem exigências como, escuta, eu preciso escutar, diálogo não é só eu que falo, mas o outro também precisa falar, porque se só eu falo, se chama monólogo e não diálogo, diálogo é escuta também, escuta do que o outro tem a me dizer, intimidade, escuta, respeito, respeito pela posição do outro, a opinião do outro, tolerância. Não precisamos tolerar algumas coisas também. E abertura, abertura à mudança, abertura de que a minha visão nem sempre é a correta, mas juntos podemos crescer, juntos podemos construir. O diálogo se constrói a partir disso, a partir dessas situações da nossa vida. O diálogo deve se falar das emoções, a intimidade pessoal e os sentimentos. Ali no diálogo nós podemos expor a nossa vida, nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos falar daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós somos, ser quem a gente é. Olha que importante isso, precisamos dizer o diálogo com caridade, exatamente, não com imposição, mas o diálogo deve ser realizado com caridade. É preciso saber aceitar as críticas, discernir o melhor momento e nunca invadir o outro. Discernir o melhor momento de tomar uma decisão e tomar consciência de que o outro fala a partir da confiança que ele tem em nós. Nós podemos obrigar com que o outro fale aquilo que nem sempre, muitas vezes, ele não quer dizer. É preciso criar esse momento de intimidade, abertura para que tudo fique às claras a nossa vida. O casal pode, podem se ajudar um ao outro pelo diálogo. E a gente tem insistido tantas vezes aqui, o diálogo é tão importante para o nosso crescimento como família. Brigas, discussões não levam ninguém a nada, só leva a desunião e até a separação. Mas o diálogo nos renova, renova no amor, renova na fé, renova a nossa vida em Deus e nos faz olhar para dentro de nós mesmos, perceber até que ponto nós precisamos crescer e até que ponto nós precisamos caminhar na presença de Deus. Então nunca se esqueça, dialogue sempre para que o amor de Deus reine em sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti